13,99 nos Antúrios Minis Também, olha que lindos Pessoal, roseira Cor 6,69 A mini roseira linda Cor 6,69 Pessoal, muitas, muitas plantas aqui Maravilhosas, viu? Egonha maculata Por 69,99 A begonha maculata Tem o Little Mini por 7,49 Pessoal, dá uma olhada nas pendentes Por 6,69 6,99 Adoro as pendentes Aqui é o colar de golfinhos Lindo e muitas pendentes maravilhosas Só por 6,99 E aqui nós temos as cateleias Por 26,99 Por 26,99 A essa maravilhosa A planta de sombra, hein pessoal? Olha que lindeza Por 26,99 Abaixou o preço Tá? Show, show Muitas pendentes Chegou muitas plantinhas Viu? Muitas Aqui são essas maravilhosas Mas eu conheço como ambari roxo Ambari verde Um monte de plantinhas lindas Por 4,99 Nossa, que show, hein? Os lírios da paz mini Por 7,49 Pessoal, reinauguração dia 23 Aqui da loja Com muitas plantas em desconto Muitas mercadorias em desconto Devido a reinauguração Mudanças aqui da loja Viu? Não se esqueçam Dia 23 agora Essa semana Quinta-feira Muitas novidades aqui E muitas plantas em promoção Viu? Vamos, vamos estar aqui Dia 23 Agora Viu, pessoal aqui de Santo André Do ABC Dia 23 Agora vai ter Super promoção de plantas aqui E muitas ofertas As mini roseiras A coloração que você queira Por 27,99 E as orquídeas Por 42,99 As maravilhosas 42,99 Olha, amigas 42,99 A lindeza da palmeira Não 19,99 Esse vaso Lindo de palmeira Enorme Por 19,99 Por quê? 42,99 É a orquídea Olha que super oferta 19,99 As palmeiras Linda Perômias Por 11,99 Olha que vasos lindos De perômia E ali continua 2,99 Amigas 27,99 Olha Que lindeza Da mesma família Da jiboia Mas é uma gracinha Histórias mini Maravilhosas Por 5,49 Pessoal Pessoal Um beijo no coração Até o próximo vídeo Se Deus assim nos permite Tchau, tchau Pessoal E não percam Dia 23 agora Super promoção aqui De plantas Viu? Dia 23 Quinta-feira Vai ter uma super promoção De plantas aqui No Carrefour Oratório Encostado aqui Com a caneta do estado Beijo Tchau, tchau Tchau